Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nessa posição aí É bem próximo aqui da Madame Nazar A outra posição, New Hanover em cima da montanha Aqui você vai precisar do detector de metais Aproveita que hoje é o último dia pessoal Quem ainda não pegou Vai nessas localizações para pegar Quem já pegou pode pegar de novo Fazer uma nova venda Ganhar 90 dólares aí, facinho A última posição é aqui em Cumberland Forest Pertinho aqui do U Aqui é bem fácil Não precisa nem de pá nem detector de metais É só você vir aqui Está embaixo de um topo Você vai inspecionar o cacifo Abrir e pegar o último item aí Da coleção Pérolas do Mar Lembrando que hoje é o último dia A coleção vai virar hoje na madrugada de sábado para domingo Falando sobre o desafio diário O primeiro desafio diário de hoje Você precisa atualizar um cinto Eu vou comprar aqui Mas você não precisa comprar Basta que você vá no seu acampamento Ou numa loja E troque de cinto É só trocar o cinto Que você vai cumprir o desafio Eu já estou aqui na madame Nazar Vou aproveitar que estou aqui Vou comprar mais uma fivela de cinto Assim que eu comprar Já estarei cumprindo o desafio De atualizar a fivela Prontinho Desafio concluído Um outro desafio que era para ser bem fácil no dia de hoje É matar e esfolar quatro veados Uma posição excelente para você fazer isso É perto de Rhodes Descendo sentido a Pantera O problema é o Nerf dos Animais Mas para você librar aí o Nerf dos Animais Sugiro que você fique trocando de sessão Eu troquei de sessão algumas vezes Pessoal E consegui matar as quatro aí com extrema facilidade Então vem nessa região aqui Se não tiver nenhum animal aparecendo para você Troca de sessão aqui mesmo nesse lugar Que você vai concluir com facilidade Só um problema Se você trocar de sessão Um outro desafio de hoje Que você precisa ficar aí Um dia inteiro do jogo 24 horas do jogo Dia normal Horas do jogo Sem ter nenhum nível de procurado Sem arrumar confusão Se você trocar de sessão Esse desafio será reiniciado Assim como se você cair da sessão E for desconectado É a mesma coisa Então você tem que ficar aí um dia inteiro Do jogo Na mesma sessão Sem mudar de sessão Para que você conclua o desafio De ficar um dia aí Sem arrumar encrenca com ninguém Sem obter nenhum nível de procurado Bom, aqui já estou matando os veados Você precisa explorar quatro no dia de hoje Igual eu falei pessoal Vem para Rhodes Que Rhodes é um lugar bacana Para você fazer isso Se tiver algum problema Troca de sessão Que os animais vão aparecer Vou mostrar no mapa minha localização Estou aqui pessoal Pertinho aqui de Rhodes Perto da Pantera Essa região que estou circulando aí É uma região excelente Para que você encontre veados Temos hoje três desafios Incluindo a série de conflitos Você precisa matar três jogadores de cobertura Precisa matar um jogador sem usar mira E precisa disputar três séries de conflitos Esse último era para ser o mais fácil E é o mais difícil Porque isso é bugado Você participa de vários conflitos Não conta ali Então pessoal Você vai ter que jogar muito aí Série de conflitos hoje Para concluir esse desafio De jogar três séries Justamente por causa desse bug aí Para entrar na série de conflitos Já expliquei várias vezes Vai até o ícone aí De série de tiroteios Aperta o triângulo do Playstation 4 Y no Xbox Vai iniciar a série de tiroteios Os conflitos Sem dar nenhum travamento Na tela inicial Então vamos aqui Começar a série de conflitos Chegando lá Eu volto com vocês Primeiro desafio aqui É matar um player sem usar mira Botão R2 no PS4 RT no Xbox Aperta sem mirar Fica apertando o tiro Que ele vai atirar da cintura E você vai concluir esse desafio aqui Esse aqui é bem fácil pessoal O difícil mesmo É jogar as três séries O outro desafio envolvendo conflito É na camperagem Você precisa pegar uma cobertura Então se esconda aí atrás De um barril De uma porta De uma parede Do que você quiser pessoal Se esconde atrás de alguma coisa Fique escondido E quando passar um player perto Você atira nele Pegue uma arma aí potente Para você não precisar atirar muito Então uma shotgun Vai te ajudar muito nisso daqui E aí você escondido Passou player inimigo É só você atirar O último desafio de hoje pessoal É você pilotar o trem aí Conduzir o trem Por mais de 5 mil metros É um pouquinho mais de 5 mil metros Não lembro o número exato agora Mas é um pouco mais de 5 mil metros A questão aqui pessoal É que você precisa estar no comando do trem Você precisa pilotar ele Antes esse desafio aqui Era até complicado pessoal Agora ele ficou fácil Porque o trem passa agora Em todas as partes do mapa Então eu aconselho você Então eu aconselho você a vir aqui Na parte do deserto Eu estou aqui na divisa com o deserto Estou no rancho McFarlanes E aí pessoal Peguei o trem aqui com facilidade Só fui encostar aqui no rancho Já apareceu um Já joguei aqui o maquinista para fora E aí estou conduzindo o trem Note pessoal Que eu estou com o item de procurado Vou mostrar uma coisa bacana Para vocês aqui agora Vou abrir o mapa Quando você está com o item de procurado Pessoal Todas as posições possíveis Da Madame Nazar Ficam à mostra no mapa Dá uma olhada Tem lugar que ela nem apareceu ainda E já mostra aqui Que ela vai aparecer a qualquer hora Então Quando você estiver com o item de procurado Dá uma pausa no seu jogo aí Abre o seu mapa E dá uma olhada no mapa aí Que você vai conseguir verificar Todos os possíveis pontos Que a Madame Nazar Pode aparecer no jogo Bem legal né pessoal Dá uma olhadinha no seu mapa aí Que você vai conferir Com calma Todos os pontos Que a Madame Nazar Pode aparecer Isso só funciona Quando você está com o nível de procurado Bom pessoal Os desafios diários de hoje Foram esses Espero que vocês tenham gostado Espero também Que eu tenha te ajudado De alguma forma Não esquece de ficar Numa sessão aí Sem mudar Sem cair Sem cair E já não depende de você né pessoal Depende dos servidores da Rockstar Para cumprir o desafio De ficar um dia aí Sem conseguir nenhum nível de procurado Sem abaixar o nível Sem arrumar nenhuma confusão Enfim pessoal Sem arrumar confusão Bom Vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Por favor Se inscreva Não deixe de deixar o seu like Ele é muito importante Na divulgação do canal Ative também o sininho Para não perder os próximos vídeos Dá uma passada Na descrição do vídeo Tem alguns downloads importantes lá Tem também no link do Discord Entre no nosso Discord Vários jogadores Tanto de Xbox Quanto de Playstation 4 Com certeza você vai conseguir Alguém para jogar com você Muito obrigado Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau